Música Vamos lá galera, mais um vídeo de posto avançado aqui em Shadow of War E a gente tá aqui no mapa de Gorgoroth pra detonar aqui o Gordume Borzum Atrai a Hash ou Largo matando seus caçadores Vamos ver qual que é a pegada aqui dele Ele é level 40, ração pra feras, trêmulo, ou seja, ele fica atordoado se tem inimigo enfurecido Vulnerável execução, ataque furtivo e veneno Então é isso aí, vamos detonar aqui o posto avançado E agora a caçada chega ao fim Deixa eu ajustar minhas habilidades aqui Porque eu vi que ele é a prova de fogo E aqui minhas habilidades estão com fogo Vou mudar aqui pra veneno Veneno E aqui também Veneno Pronto A gente precisa matar 3 inimigos a distância no ar Então vamos detonar esse bônus primeiro Beleza Vamos pegar aqui os caras aqui Precisa matar 10 caras aqui Envenenar toda a galera Tinha que ir atrás dos meus caçadores? Bom, adivinha quem é a caça agora? Parece que sou eu quem vai ter que te matar hoje Beleza, Fúria Elfica Tem que matar todo mundo aqui Espero que tenha doido Vai pra cá Já era Cheguei pra resolver forte aqui a treta Vamos pegar mais um postinho aqui nesse vídeo Continuando aqui galera Posto avançado Ramacroche Atrai a Narugi O caça-glória Matando inimigos de maneira rápida e furtiva Putz, esse aqui vai ser chato, hein? Vamos ver qual que é a dele Doente Já estamos lá com tudo setado pra veneno Ração pra feras Execução Ferido por fogo E ataque furtivo O cara é level 29 Vixe, esse aqui também vou arrebentar rápido com ele Vamos lá Vejamos o quão rápida e silenciosamente você termina sozinho Droga, eu preciso fazer morte furtiva da borda Que droga Era pra eu atrair o cara Ele acabou matando Precisava subir ali em cima, galera De novo Depois eu resolvo esse bônus, galera Ah, eu já resolvi o bônus e nem percebi Caramba, eu resolvi o bônus e nem tinha Reparado Esse cara não vai dar nem pro cheiro, galera Mata esse cara aqui, ó Que ele tem Alguma coisa ali, ó Bom trabalho, homens Temos um alarme alto Ondas de defensores E um pele rosa prestes a ser estripado Vamos matar esse... Já era Ia matar o outro cara ali, mas... Ele acabou morrendo de veneno Vamos ver se dá pra gente detonar ele aqui agora Dá Ei, ficou aterrorizado Vamos matar ele só pra... Não acredito Essa de 5 Ela não vai no cara Já era... Tapa de costa de mão na boca enquanto estava congelado Bom, galera Se não tiver mais nenhum posto avançado aqui em Gorgoroth Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Mas se aparecer mais um postinho Eu coloco aqui na gravação Apareceu aqui mais um posto avançado O Nag Shul Atrai a Golmi O Espadeiro Matando inimigos de maneira rápida e furtiva Vamos ver qual que é a pegada dele Level 26 Fraco Alvo fácil Doente Execução Ataque furtivo E fera Ih, vai ser outro Que eu vou atropelar Vamos lá Vejamos o quão rápida e silenciosamente Você termina sozinho Vamos lá De novo Tem que matar a cara da beirada Não Pra cá, pra trás Não vai dar samba Aqui não tem beirada Vou ter que ir ali Ó Você já encontrou pedaços De carne de ar Não Sim Eu chamo de petiscos Todos os pedaços São deliciosos Especialmente Se ficarem um pouco no sol Não 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 Me faz sorrir Como o cabelo O cabelo Luz Não 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 Seguir ou Imbalaria para ter um pé Lembrado E uma mal Alguma coisa se mexeu pra lá O que é isso? É uma pilha enorme de cadáveres e frescos, parece que eu tenho um admirador secreto Temos uma joia aqui Beleza, peguei uma joia Peguei aqui 50 de milho Pô, o cara foi em retirada E a missão falhou só porque eu tava farmando joia Eu acho que eu vou ter que pegar esse cara de novo Vamos arrebentar ele agora Ah, não peguei ninguém com essa explosão Ih, rolou uma adaptação Segura isso Cuidado com esse cara Que Sauron tire seus olhos E é isso aí galera Pegamos aqui o fujão E não é que apareceu mais um posto avançado aqui Porque aquele cara que eu matei Eu fui atrás dele na raça Não foi por posto avançado não Então vamos aqui no Nag Shu Atrai a Pesh Ou esfola a pele Matando seus selvagens Vamos ver qual que é a pegada dele Nível 32 Doente Beleza Atordoado por furtividade Aracnofobia Ataque a distância Execução e fogo Bem fraco, cara Vamos arrebentar ele rápido Eu vou lhe ensinar o significado da palavra selvagem Então a gente tem que matar três caras Com um golpe sombrio Quis dar uma brutalizada aqui Mas não deu muito certo Nossa, que pulo Nada a ver que ele deu Olha quanta joia tem aqui Veja um guardião Já era Oh, tomei Ai, tomei Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, 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 mata O que é que você vai encontrar? Pegar a flecha Matar esses caras de amarelo Brutalizada Brutalizada Já preencher aqui Caraca Estou vendo que está causando dor Eu quero um pouco Faça doer como doeu para os outros Não, faça pior Oh, eu aguento Eu quero Eu preciso Afinal meus selvagens Não eram tão selvagens assim Tudo bem Eu vou compensar esse fato Eu vou matar o magrelinho Eu vou matar o magrelinho Nossa, já foi metade da vida E é isso aí galera Acho que agora A gente acabou com todos os postos Aqui em Gorgoroth A gente acabou com todos os postos